E os cartórios de registro civil do estado do Piauí devem comunicar imediatamente à Defensoria Pública os registros de nascimento de bebês sem identificação de paternidade. A lei estadual foi sancionada em 2023. É lei, você sabia? Agora é lei. Os oficiais de registro civil das pessoas naturais do Piauí ficam obrigados a remeter trimestralmente à Defensoria Pública a relação por escrito dos registros de nascimento realizados em seus cartórios em que não consiste a identificação de paternidade. É, mas algumas pessoas ainda não sabem da existência dessa lei. Eu não sabia dessa lei. É importante, né? Tudo aquilo que vem para beneficiar a população, para desburocratizar, é importante. Eu conheço a lei que faz o procedimento normal do protocolo de DNA para saber que é o país que pode registrar e não pode. Não se pode registrar sem a concordância das partes. A lei de número 8.149 de 2023, sancionada pelo governador Rafael Fonteles, dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação de nascimento sem identificação de paternidade à instituição. É o que explica a diretora de primeiro atendimento da Defensoria Pública, Patrícia Monte. A lei 8.149 de autoria do deputado Franzé, de setembro de 2013, dispôs sobre a obrigatoriedade dos cartórios de registro civil de pessoa natural informar a Defensoria trimestralmente os casos de registro de nascimento de crianças que não tivesse a filiação paterna. Nós percebemos um aumento, infelizmente, pelo site do Transparência Registro Civil, que é o site de transparência dos cartórios, nós percebemos que teve ainda foi um aumento de 0.7 no número de crianças sem o registro da filiação no documento. Para se ter ideia, o estado do Piauí é o segundo estado do Nordeste sem filiação. Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, no período de 1º de janeiro de 2016 a 30 de novembro de 2024, foram contabilizados no Piauí 331.695 nascimentos, dos quais 21.314 não tiveram identificação de paternidade. Somente neste ano foram registrados 34.150 nascimentos, destes 2.479 sem registro de paternidade, que corresponde a 7,25%. Em todo mês de outubro, a Defensoria desenvolve o projeto Meu Pai Tem Nome, como tirões de reconhecimento e investigação de paternidade, buscando a regularização dos registros civis, tanto para a adoção de providências extrajudiciais, quanto a apresentação da demanda ao Poder Judiciário nos casos necessários. Todo ano a gente faz um mutirão de audiências de conciliação, onde a gente convoca mulheres para que espontaneamente compareçam a Defensoria Pública para fazer o exame de DNA, mesmo sem ação judicial, para ver se a gente consegue fomentar e motivar o registro da filiação de forma espontânea. Desde setembro de 2013, quando foi publicada a lei, até a data de hoje, a Defensoria Pública fez mais de 5 mil atendimentos em todo o estado do Piauí, voltado para ação de investigação de paternidade. Então, assim, é um desafio muito grande para a nossa instituição, mas é muito importante, principalmente, a conscientização da família e da sociedade na educação e do planejamento familiar. Em casos de comarcas que ainda não possuem o núcleo da Defensoria Pública do Estado do Piauí, esta comunicação deve ser encaminhada para a Defensoria Geral. Maravilha, está aí mais uma prestação de serviço aqui na telinha do Piauí Noir.